Uma canção do Marcos Paiva com a letra minha. Há muito tempo que toda noite eu Tenho um sonho que se repete Faz tanto tempo que até repete Na mesma noite mais de uma vez Coisa de louco Seja que o caso é grave ou um dia vai precisar e me dizer Se bateu que vem ser nada, basta a tortura Que toda noite tanto repete até que me fura Invade um dia a minha tortura Minha cabeça já não se cura Sinta louco De uma outra Amor não, não tomei Há muito tempo que toda noite eu Que eu tenho que queria Minha cura Fr Temida Lila De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. De novo. De novo, 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 de novo. De novo.